Deputado do Banco da Fretilina Antonino Bianco, a questão da abertura à discussão proposta ao Orçamento Geral do Estado, tem na região do Anulo, e a fase de generalidade, semana, e a Parlamento. Deputado do Banco da Oposição, a gente tem que ir a Timor-Leste em investimento, e a gente tem que aumentar a barra, se contribuir a barra com o desemprego, e a Universidade de Catarina produz graduado atos para atos. Também é representante povo negro, se bagovar o nosso esforço, uma casa, ou de buscar receitas, não é a bela dependente de receitas fundo petrolífero. Esforço durante todo o INGNB, e para a bela segura, sustentabilidade, possíveis receitas trailaras, receitas de neveco atoto, minas, e selselho. Para tudo sustentamos despesas para o Estado negro, e sustentamos o Estado negro. Para tudo sustentamos, não é a preocupação, não é a bela que está ali, quando a atua a segurança do Banco da Oposição. E terá os dados, cada baixa taxa de investimento, não é causa, não é saída. Se o investimento não é mais, então, investimento não é causa, não é a saída, não é a investimento, não é a saída, não é a saída. E traílar a nossa lei, e depois emalhearmos lá também, tambaça, investimento não é. Se ainda não é outro nosso factor, ainda que sabe, ato, dada as receitas, barraio, não é, e pedaço de seguro Estado não é. Para tudo ir aqui, não é, e está, velho de anselho lá, e já, então, questão de desempregado, não é que barra, não é, se continua, sai, tinan, tinan. Nem ve o programa do Itabo Governo, mas até, até, vai ver, pronto, Itabel, dejan, tambaça, se investimento lá, e a carica, o programa do Itabo Governo, dejan, pelo menos, 60 mil, ou gradualmente, não é, Itabel, a alunção, é, atingida, nem. Mas que não nem a política, não promessa o Itabo Governo, nem a tua oportunidade, que há um trabalho para o marinho, nem no lugar da tinan. Enquanto tu ir pesquisa, o Sociedade Civil Barra, não é, foi, sai, catac, número de desemprego, e Timor-Leste, 100% são nulores, em ida, Fátima Pereira, e Lugayo, de Amen.